Não venha me dizer que se preocupa Porque eu sei que não tá nem aí Não venha me contar desculpas Suas palavras não vão me iludir Tô aqui sentado nessa mesa Me lembrando do que você fez Do meu lado um copo de cerveja Prometendo não sofrer outra vez Pare agora de mandar mensagem Porque eu já cansei Eu já bebi Eu já sofri Preferi ficar com algo que eu ganho mais Porque eu sei que pra você eu sou um tanto faz Eu já bebi Eu já sofri Preferi ficar com algo que eu ganho mais Porque eu sei que pra você eu sou um tanto faz Não venha me dizer que se preocupa Porque eu sei que não tá nem aí Não venha me contar desculpas Suas palavras não vão me iludir Tô aqui sentado nessa mesa Me lembrando do que você fez Do meu lado um copo de cerveja Tô metendo não sofrer outra vez Pare agora de mandar mensagem Porque eu já cansei Eu já bebi Ai 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 Eu já sofri Ai 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 Preferi ficar com algo que eu ganho mais Porque eu sei que pra você eu sou um tanto faz Eu já bebi Ai 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 Eu já sofri Ai 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 Preferi ficar com algo que eu ganho mais Porque eu sei que pra você Eu sou um tanto faz Eu sou um tanto faz Dô só, mas o tanto faz